Progresso, construção, edifício do Parque Nacional Nino Cone Santana, Los Palos, a 15% Lima Nulores, em Lima. Secretário de Estado, Floresta Fernandino Vieira Atetem, em visita, né, ato observa progresso, construção, edifício do Parque Nacional Nino Cone Santana, Iaçúco, Mejara, Tutuala, Município, Lautea, Fernandino Vieira Dejan, construção, na 15% Lima Nulores, em Lima. Momento, né, secretário de Estado, Russo, ato, companhia, belé, finaliza construção, tuir, contrato. E o objetivo, visita, idane, pra atuar, é, for, coragem na fatim, e motiva na fatim, pra companhia, neve, macalo, construção, idane, obra, idane, urinune, construção, idane, ramata, tuir, contrato, neve, macaneça, determinada. Tamba, durante, nenê, ita, ia, gestor, Parque Nacional, neve, macaneça, ia, maibesei, serviço, concentra, ia, ia, central, ia, dili. Tamba, nenê, maka, edifício, Parque Nacional, Nino Cone Santana, neve, maka, agora, alau, contusão, nenê, ne, precisa, te, teves, pra, tu, finaliza, la, laisbra, e, tani, a gestor, sira, neve, macaneça, ia, sira, belé, mais, serviço, ia, fatim, refere. Quando, a, tu, recuta, gestor, Parque Nacional, precisa, edifício, próprio, pra, onde, ia, pra sira, belé, onde, alau, serviço. O, li, controla, ita, ni, a, area, Parque Nacional, neve, macaneça, ita, declaraona, dois mil, oito. Técnico, companhia, Lamasi, unipessoal, LDA, Július Cruz, Anzeles, informa, tu, ir, contrato, construção, né, tem, que, finaliza, e, fulano, junho, tina, né, maibese, depende, ba, clima. A, ini, pa, junho, julho, bisa, habis, tapi, ini, ujan, ya, kalau, tida, ujan, junho, habis. A, 12, 15, pa, meter, 12, 15, kali, 12, 15, meter. Orçamento, pa, construção, edifício, o, se, orçamento, tina, coto, o, montante, dolar americano, atos, ida, o, se, município, la, tem, zúlio, seisas, RTTL. Atu, retang, informação, factuais, não atuais, geta, haluhan, inscreva, e, ha, canal, RTTL, han, enhan, botão, notificação, fo, comentário, e, ha, fai, tutan, va, media, social, sida, seloq. Tchau. 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 Tchau.